A primeira parte A primeira parte Elas A segunda parte A segunda parte A segunda parte É o silencio Então, vamos começar a dizer A segunda parte A segunda parte A segunda parte A segunda parte Então, vamos para a 7, a 1, e vamos para a 2, e vamos para a b7, a major chord de b7, something like this D major over the two okay as a toy about all over you know so seven one okay flat seven over two go to today I come in a fear of a they will do the same thing here the second time ensemble the same thing be okay so let's continue into awesome okay 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 all right so let's look at this part okay that's a three or me your left on the elbow G sharp minor seven sharp five okay G sharp this is G sharp this is G sharp this is G sharp minor seven this is G sharp minor seven sharp five okay then you play this source two on the one so yeah boy me your left on the air bunny G sharp minor seven flat sharp five sorry sharp five yeah but suspended second kicking oh don't you so so my hands into now has a okay that's a try to on the T uh-huh try to Oh Tina so but on my team on my base in my okay he just omit dead the roots okay there you go to I was gonna be I had a minute scored or do this okay the minute scored on me to the minute seven chord chord or in so my ball me to the three okay so you go to do T about duty no I'm the minute God already so my ball me love this way do me no I flip it love duty not their book measure seven chord. Ok. Deixa eu ler o abaduno. O friso abaduno. Deixa eu ler o outro. Ele vem dizer... So, eu acho que o abaduno é... O bicho me amosada na xe. O que eu quero dizer é que você pode sempre usar esse movimento como um 5-1 em qualquer chave, ok? Ok, ok, então... Você reina na sua trama Você reina na minha chave Você reina na minha chave Isso é uma C6 b5 chave Ok, ok, ok Agora nós vamos para outra coisa linda É uma coisa legal Eu quero dizer que você tem o outro chave Eu já fiz um vídeo sobre isso, ok? Ok, então, My cloudy days are gone Ok, então, você vai Alright, ok, então, vamos continuar Humm, está aí Ok, então, aqui, nós estamos jogando a G-sharp b11 b3 13th chord on the left Ok, então, tem uma melodia aqui Uh, a base player will be holding the root note Then, you can use your left hand to hold this chord here And to your left, não? É só a chord, não? É só a chord, não? É só a chord, não é a G-sharp b11 b13 E não é a right, não? É só a melodia, não? Então, I lift my hands into do la into do la do re Ok Ok Alright Wow, that's it E aí E aí Part 1 Part 2 E aí 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 I can sing to you this song A